Foi no madeiro, morte de cruz Os pregos atravessaram mãos e pés Em sua cabeça coroa despis E para a confirmação um alanço transpassou Tudo ele sofreu por mim e por você Por amor tudo ele suportou Ele a morte venceu, a pedra a renoveu Ele ressuscitou e quem crê nele Nova vida terá Ele a morte venceu, a pedra a renoveu Ele ressuscitou e quem crê nele Nova vida terá Música Tiraram o mestre daquela cruz E ao sepulcro o levaram para lhe ficar Passou-se dois dias, nada aconteceu Mas ao terceiro dia ele ressuscitou Só mesmo Jesus Por te amar tanto assim Deu sua vida por mim e por você Ele a morte venceu, a pedra a renoveu Ele ressuscitou e quem crê nele Nova vida terá Ele a morte venceu, a pedra a renoveu Ele ressuscitou e quem crê nele Nova vida terá Ele a morte venceu, a pedra a renoveu Ele ressuscitou e quem crê nele Nova vida terá Ele a morte venceu, a pedra a renoveu Ele a morte venceu, a pedra a renoveu